De acordo com as informações preliminares da Defesa Civil, 76 casas e 227 pessoas foram afetadas pelo tornado que passou por Francisco Beltrão. Além das comunidades do interior, como o quilômetro 8, por exemplo, que foi bastante destruído, alguns bairros de Francisco Beltrão também foram afetados. Aqui no bairro São Francisco, por exemplo, a cena que se vê na tarde de hoje foi de solidariedade, onde pessoas, parentes e amigos se reuniram para tentar reparar um pouco mais os danos sofridos. Desde a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura iniciaram o levantamento e o trabalho de recolhimento de móveis e distribuição de lonas, além do acompanhamento com profissionais de saúde em todas as residências afetadas. O governo municipal ainda irá finalizar o levantamento dos estragos e definir se decreta estado de emergência. Grande parte das famílias cadastradas em Francisco Beltrão já receberam a cobertura para as residências atingidas. Nós começamos a distribuição duas horas da tarde, estamos ainda entregando o Brasilito para essas famílias poderem cobrir principalmente as casas. Depois, a partir de amanhã, outras ações. A partir de hoje, nós abrimos o telefone lá para o local de assistência social, onde nós já concentramos as doações e o que as pessoas vão doar. A partir de amanhã, a gente começar as coletas, principalmente de alimento, material de construção, porque no interior, a gente nem sabe ainda, não sentamos ainda para discutir, porque lá é uma reconstrução. Aqui na cidade era só cobertura, imóveis e certamente alguns postos de luz que a prefeitura está fornecendo, mas no interior é reconstrução. Então, nós vamos precisar de muito material de construção, cobertura ainda, que graças a Deus o prefeito tomou uma atitude hoje à tarde e conseguiu comprar esses brasilitos e estamos distribuindo. Então, mas toda a doação será bem-vinda e a partir de amanhã as pessoas podem ligar no 3520, como já estavam ligando hoje, 2190, para que nós podemos, assim, se quer que nós buscamos em casa, deixe o endereço e o telefone e a gente vai entrar em contato e ponhar os caminhões e coletar essas doações. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando em conjunto com as Polícias Civil, Militar e Prefeitura Municipal na distribuição das coberturas para as residências. O Major Antônio Schinda faz um alerta à população atingida. Então, hoje nós montamos sete equipes, com apoio da Polícia Civil, o Exército Brasileiro, equipes do bombeiro, e fomos a campo fazer essa avaliação. Então, alguns locais que realmente precisavam de apoio, nós apoiamos o que for necessário, lonas, até desobstruir algumas vias, né, e depois dessa avaliação nós retornamos para o quartel, né, e daí entrou um processo agora de entrega de telhas, né, então, aqueles cadastros, né, que haviam sido feitos ontem e hoje pela manhã, a gente já começou a remeter a telha, a Prefeitura Municipal está disponibilizando as telhas, nossas equipes acompanharam, né, para poder tentar já um tratamento definitivo para essa questão. Então, fica o alerta, né, para quem precisa consertar o seu telhado. Então, como o telhado, ele fica escorregadio, fica fragilizado as telhas, ficam fracas as eternitas, né, então o risco de queda é muito grande. Então, já outras situações, né, em outros municípios, é, então, após o granizo, o vendaval, o destelhamento, tem, é seguido de muitos acidentes de queda de nível, né, e um acidente do telhado é muito grave, pode ter traumatismo craniano, fratura de coluna, então, já teve caso de evitar até tetraplégico, em função de uma queda dessa, outras entrarem, óbvio. Então, a gente pede sempre que trabalhe em grupos, com uma escada boa, escada amarrada, para não escorregar, né, então, de preferência, pessoas jovens, né, que têm habilidade em trabalhar com telhado, e sempre, então, por isso, o trabalho comunitário, de defesa civil, de voluntário, quem puder auxiliar o vizinho que está com problema, então, sempre trabalhar em grupo, que é a melhor forma de resolver esses problemas. As equipes de emergência da Copel também estão tendo bastante trabalho. Desde sexta-feira, a companhia já atendeu mais de 5 mil ocorrências, que afetaram cerca de 200 mil unidades consumidoras.